Praia da Lua, 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 pra O letra tem que cantar as coisas do pensamento Com todo o conhecimento, com a sua iletra Ele pode apresentar tudo da vida sagrada Nossa lua patriada, clariana beira-mar Quando é caldo e morro o dia vai o jovem agendado Nossa lua patriada, clariana beira-mar Quando eu pego meu pangueiro, eu saio no meio de um muro E mesmo um dia de um segundo, canto o fogo se parar Eu canto o banho do mar e a criança abarodada Nossa lua patriada, clariana beira-mar Aí atrás de morro o dia vai o jovem agendado Nossa lua patriada, clariana beira-mar Se cantar dentro da passada a história da escritura Cantando sobre a natura, tudo pode apresentar E se não souber cantar, as rimas não valem nada Nossa lua patriada, clariana beira-mar Aí atrás de morro o dia vai o jovem agendado E a lua patriada, clariana beira-mar Eu fio do mesmo riso que eu já estou acostumado Meu tandeiro é meu afado, que eu não posso abasunar Eu aqui quero cantar debaixo dessa latada Nossa lua patriada, clariana beira-mar Aí atrás de morro o dia vai o jovem agendado Nossa lua patriada, clariana beira-mar Aí atrás de morro o dia vai o jovem agendado Nossa lua patriada, clariana beira-mar Tu é da sonhador com dor que tem condição De escutar o baião da tiro que precisar Um galó a primeira mar Ou um fogo de espada Nossa lua patriada, clariana beira-mar Aí atrás de morro o dia vai o jovem agendado Nossa lua patriada, clariana beira-mar Aí atrás de morro o dia vai o jovem agendado Nossa lua patriada, clariana beira-mar O cantazão se viola quando canta uma canção As negras e a paixão saem logo pra namorar Ele pode até cantar e parar de madrugada Nossa lua patriada, clariana beira-mar Aí atrás de morro o dia vai o jovem agendado Nossa lua patriada, clariana beira-mar Fernando, que é deus, clariana beira-mar Aqui não é a cidade, não é a outra, é a classe Aliança é popular, jogo de rimas contada Lua patriada, clariana beira-mar Caiapalimor o dia vai o jovem agendado E a lua patriada, clariana beira-mar O cantor antes é Caju, hoje é a primeira vez Com ele eu não cantei, mas hoje eu vou cantar Hoje eu quero brincar Que falta muita piada, nossa lua patriada, clariana beira-mar Caiapalimor o dia vai o jovem agendado Nossa lua patriada, clariana beira-mar Caiapalimor o dia vai o jovem agendado Nossa lua patriada, clariana beira-mar A lua tem condição que pra nós é o extrema Ela mostrou o poema de José de Alencar Para nós dois de cantar As coisas lindas e sagradas Nossa lua patriada, clariana beira-mar Caiapalimor o dia vai o jovem agendado Nossa lua patriada, clariana beira-mar Caiapalimor o dia vai o chove engendado Nyapalimor o dia vai o jovem agendado Na lua patriada, clariana beira-mar Caiapalimor o dia vai o jovem agendado Tchau, tchau, tchau